Um Brasil de diversos biomas, a maior biodiversidade do planeta, inúmeras espécies de animais além da extensa vegetação. Temos as maiores reservas de água doce e um terço das florestas tropicais do mundo. São as ações e políticas do Ministério do Meio Ambiente que ajudam a garantir a preservação e a exploração de todo esse tesouro. Hoje o desafio é incentivar desenvolvimento ambiental aliado ao desenvolvimento econômico do país. Foi o que defendeu o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, logo quando tomou posse. E é ele quem está aqui conosco hoje para uma conversa. Seja bem-vindo, ministro. Muito obrigado. Ministro, vamos começar falando sobre esse desafio de preservar e ao mesmo tempo garantir desenvolvimento. Como é que isso é possível? Isso não é só possível como extremamente desejável. Nós precisamos ter no Brasil um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, que é o que gera emprego, gera renda e gera os recursos necessários para você cuidar do meio ambiente. O meio ambiente é um valor extremamente importante, mas que ele exige investimento, ele exige estratégia, ele exige toda uma ação que seja sustentável do ponto de vista do meio ambiente, da biodiversidade, mas também um alinhamento dessas questões com o desenvolvimento. Se nós não tivermos recursos para cuidar do meio ambiente, realmente todo esse papel da biodiversidade, da riqueza brasileira, fica ameaçado. Ministro, entre as metas do Ministério do Meio Ambiente para os 100 dias aí de governo, está a apresentação de um plano para combater o lixo no mar, inclusive no Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março. Por que essa ação é uma prioridade do governo? Nós, em primeiro lugar, colocamos como prioridade do Ministério uma agenda de qualidade ambiental urbana, que são temas relacionados àquelas cidades ou regiões ou situações em que as pessoas estão diretamente ligadas à qualidade de vida. O primeiro tema lançado, que nós cumprimos, é a agenda de qualidade ambiental na parte de combate ao lixo no mar. O Brasil é um país com 8.500 quilômetros de costa, são 17 estados que estão ao longo do nosso litoral, mais quase 300 municípios, mais de 200 municípios, que são litorâneos. Uma população que convive, portanto, com esse problema de lixo no mar. Isso sem falar da biodiversidade, da vida marinha, da qualidade, portanto, do nosso oceano, do nosso mar. E o Brasil, portanto, precisa ter uma política que controle não só os resíduos, sobretudo plástico, que virou um tema, inclusive, na reunião da ONU, agora em Nairobi, onde eu estive representando o Brasil, que são os plásticos nos oceanos, mas também o tema do saneamento no oceano. Nós temos vários problemas ao longo do litoral brasileiro, praias e locais inadequados, que vão contribuindo, portanto, para a degradação ambiental. Então, o combate ao lixo no mar, ele traz essa atenção para o cuidado com o nosso mar, o nosso oceano. E as ações do governo nesse plano, assim, vamos supor, conscientização da população, como é que vai ser feito isso? Bom, em primeiro lugar, quando você dá a prioridade, você diz, esta é uma agenda prioritária para o governo. Todos os outros níveis federativos, os estados e os municípios, também acabam se dedicando a um cuidado maior com esse tema. Nós precisamos lembrar que o estado, o governo, seja no nível municipal, estadual, federal, ter um papel de fiscalização e de condução da política pública é muito importante. Mas ele não fará isso sozinho. É importante que a sociedade, acima de tudo, se conscientize para esse cuidado com o mar, com os oceanos. Então, de um lado, o estado chama atenção, o estado cria os mecanismos, inclusive financeiros, para o monitoramento desta qualidade, da origem onde vem o lixo, o lixo que é muitas vezes despejado por navios que passam na costa brasileira, é despejado pelas pessoas que acabam descartando material no mar e descartam também, às vezes, material nos rios e nos córregos, que com a chuva é carreado para o mar. Então, é um problema complexo, que tem várias frentes de atuação e que o governo federal resolveu abraçar essa causa extremamente importante para um país que tem 8.500 quilômetros de costa. Como é que a população pode participar desse projeto? O primeiro passo é a conscientização para não jogar o lixo. Então, quando nós temos, e efetivamente nós temos no Brasil muitas entidades da sociedade civil ligadas aos governos municipais e algumas atividades também estatais e federais, onde as pessoas podem, sim, ajudar a implementar campanhas de conscientização de um lado e recolhimento do lixo do outro. Já tem, nós temos em algumas praias brasileiras, aqueles centros, aqueles locais para você depositar o lixo e essas campanhas de recolhimento, elas são importantes pelo próprio fato do recolhimento, mas pelo exemplo que elas dão para toda a sociedade de que é preciso cuidar. Nós não podemos esquecer, nós temos no Brasil diversos projetos, dentre eles, por exemplo, o Tamar, que cuida das tartarugas. Os animais acabam comendo os plásticos e os resíduos, confundindo esses resíduos com o alimento. E aí você tem, portanto, uma degradação da fauna, uma mortandade maior, e isso também é algo que a sociedade pode ajudar na coleta e na conscientização. E claro, com os municípios ali, os estados também ajudam. O município é importante porque é o município que está na linha de frente. O governo federal abraçou essa causa, uma causa que não foi muito bem cuidada até hoje. Nós resolvemos investir nisso energia, cuidado técnico, financeiro, e trazer para o Brasil uma série de mecanismos, inclusive, de controle e monitoramento desse lixo no mar. Mas é um papel de chamar atenção e guiar o assunto. Serão as pessoas nos municípios, portanto, que vão fazer esse trabalho. Ministro, e os resultados? Em quanto tempo será possível avaliar os impactos dessa ação? O que é uma prioridade do Ministério? A primeira leva de informações nós pretendemos fazer durante os primeiros 12 meses, para ver se, de fato, essa política trará os efeitos desejáveis e quais são os dispositivos que precisam ser, eventualmente, aprimorados. Você lança uma política pública, normalmente, com base nas informações técnicas e nos dados de academia, enfim, os melhores dados disponíveis. Mas a prática, muitas vezes, mostra que há estratégias que precisam ser adequadas ou alteradas. Então, nós vamos fazer esse monitoramento e todas essas ações pelos primeiros 12 meses e aí fazemos uma reanálise para ver se estaremos no caminho certo. Ministro, outra meta do Ministério é aprimorar o sistema de recuperação ambiental. Por que esse aprimoramento é necessário? Nós temos no Brasil alguns fatores de degradação, sobretudo, como eu disse, fatores que estão ligados à atividade humana em regiões urbanas. Nas grandes regiões metropolitanas, você tem áreas de contaminação industrial, contaminação do solo, um problema gravíssimo de saneamento no Brasil, talvez seja, do ponto de vista ambiental, aquele problema mais urgente. Nós cuidarmos do saneamento, saneamento que polui o oceano, como eu já disse, mas polui também a água potável. Os nossos rios, as nascentes contaminam a fauna, contaminam as pessoas, trazem problemas gravíssimos para a nossa sociedade. Então, indústria, a parte de contaminação do solo, contaminação da água, a contaminação do ar, nós temos um problema de emissão de poluentes, sobretudo fósseis, no nosso sistema. Então, nós temos que cuidar disso também. E também a degradação decorrente do mau uso do solo, enfim, vários modelos, várias hipóteses. Então, consequentemente, nós temos que ter projetos de recuperação dessas situações, de toda essa degradação. E para isso, há toda uma agenda de conversão de multas, de programas de incentivo, das melhores tecnologias, de parceria com os governos do Estado, as agências ambientais, estaduais, enfim, é uma visão completa para tentar avançar nessa agenda de qualidade ambiental urbana e de contaminação. O senhor falou agora sobre conversão de multas para a recuperação do meio ambiente. Pode dar algum exemplo para a gente de como é que isso vai funcionar? O órgão público federal que cuida dessa fiscalização do meio ambiente é o IBAMA. O IBAMA tem não só o papel de licenciar, ou seja, de analisar as questões ambientais, ou as atividades potencialmente poluidoras, enfim, e atividades que tenham algum impacto no meio ambiente, mas também de fiscalizar esses temas de poluição, ou de destruição, ou de degradação ambiental. Decorrente do seu papel fiscalizatório estão os autos de infração, que, por sua vez, geram multas quando são considerados procedentes, consistentes. O que nós verificamos? Há um número gigantesco de autos de infração acumulados no IBAMA nos últimos seis, sete anos. E há, consequentemente, um valor de bilhões de reais que estão em carteira, ou seja, valores que foram autuados, mas não foram pagos. Muitas vezes porque há realmente um problema no processo de fiscalização e esse auto tem alguma inconsistência, muitas vezes porque o valor ou a forma em que está sendo imposta a sanção ao privado, ela é excessivamente onerosa. De qualquer forma, o que nós estamos propondo? Que esses valores, eventualmente recebidos, percebidos pelo Estado no que diz respeito ao pagamento das autos de infração, ao invés de ir para a carteira de recursos, ou seja, para o Tesouro, ele já seja diretamente convertido em algumas medidas de recuperação ambiental, de recuperação de danos que não são necessariamente ligados àquela atividade que foi autuada, mas que são importantes para toda a sociedade. E aí nós estamos ampliando, portanto, o escopo deste trabalho. A conversão de multas que poderia ser feita mediante desconto ou parcelamento para entidades de um determinado perfil, agora passam a ser feitas de maneira mais ampla, de tal sorte que a gente tenha mais entidades, empresas, pessoas físicas concorrendo, atuando para a utilização desse recurso, ao invés de que esse recurso vá exclusivamente para o Tesouro. Isso significa, então, uma maior garantia na hora de receber essas multas, né? É, o recebimento, ele é uma medida importante da eficácia do processo. Não adianta você sair multando todo mundo e tendo um estoque gigantesco de autos de infração e de multas a receber, se na prática a eficiência desse processo é muito baixa. Então, você precisa ter uma conversão, ou seja, transformar essa atuação em algo concreto. E é para isso que nós criamos esse dispositivo. Ministro, agora passados os 100 dias aí de governo, o Ministério prepara novas ações e políticas. O senhor já pode adiantar para a gente algumas? Bom, em primeiro lugar, é a continuidade da agenda de qualidade ambiental urbana, em que tem temas de qualidade do ar, contaminação do solo, supressão de vegetação em ar urbana, tem temas ligados ao saneamento. Então, é uma agenda. A cada mês nós vamos lançar uma etapa desta agenda de qualidade ambiental urbana, no pressuposto de que são os grandes centros urbanos, as grandes cidades, que estão contribuindo mais para a degradação do meio ambiente no Brasil. Basta ver os córregos a céu aberto, a mata que é destruída nas cidades, a falta de vegetação, o ar poluído nos grandes centros. Então, durante todos os meses nós vamos ter essa agenda de qualidade ambiental sendo implementada. Em paralelo, temas ligados ao monitoramento e o combate ao desmatamento ilegal da Amazônia, isso também será feito por nós, e uma fiscalização também importante nessa parte de utilização dos recursos naturais. Há uma agenda muito positiva também que o Brasil precisa avançar, que é o do turismo ou do ecoturismo nas unidades de conservação. Isso é muito importante. Nós temos no Brasil um grande número de unidades de conservação, lençóis maranhenses, os pampas no sul, chapada dos veadeiros, chapada dos guimarães, enfim. Uma gama enorme de opções de ecoturismo. Alguns parques nacionais também, né? Parques nacionais e que precisam ter o seu turismo incrementado, aumentado. Faremos isso através de uma parceria com o setor privado. Conceder, portanto, para que o setor privado faça a exploração, que disponibilize para as pessoas parques com melhor estrutura, com restaurantes, com banheiros, com acesso, com programação, enfim, tornar essas unidades de conservação, os parques nacionais, algo mais atrativo para ter aqui no Brasil uma visitação dos próprios brasileiros e de estrangeiros. Ou seja, explorar, mas com o olho na preservação. Para ter recursos para preservação, para conservação, é importante que as pessoas conheçam, apreciem e frequentem. Não é uma agenda em que o ser humano não faz parte. Ele é o fator principal do nosso trabalho, que as pessoas usufruam essa natureza diversa que nós temos no Brasil. Ministro, a gente falou um pouquinho sobre desmatamento na Amazônia. Como é que estão as ações de combate nessa região? Dois fatores importantes. Primeiro, você ter um monitoramento melhor. Monitoramento daquilo que está acontecendo, seja pela atividade agropecuária, seja pela retirada de madeira ilegal, pelo garimpo, pela invasão de terras, enfim. Nós temos que ter um monitoramento muito bem feito. E para isso, o Ministério, junto com outros órgãos do governo, está aprimorando bastante esse trabalho, trazendo tecnologia. satélite, radar, drones, enfim, os alertas de desmatamento serão mais rápidos e mais detalhados, de tal sorte que a gente possa, aí o outro lado da moeda, ter uma fiscalização mais efetiva. Com uma parceria que nós estamos intensificando com o Sensipan, que é o Centro de Monitoramento da Amazônia, em que envolve, inclusive, as Forças Armadas e outros órgãos do governo, nós temos ali uma política pública de resposta imediata, resposta mais contundente, uma resposta mais firme para os casos de desmatamento ilegal. Então, é muito importante ter isso, informação e ação. Esse é um binômio que fará com que a gente tenha uma atuação melhor nesse critério de desmatamento ilegal. Tá certo, ministro. Muito obrigada pela sua entrevista. E, olha, a você, obrigada também por nos acompanhar. Se você quiser saber mais sobre o papel e as ações do Ministério do Meio Ambiente, acesse www.mma.gov.br. Até o nosso próximo encontro.